Este episódio tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.store Diga! Meu nome é Eduardo Guerra, estou aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3DUS. Sabe do que a gente vai falar hoje? Vamos falar de emoções. Emoções. Muitas emoções. Então, os jogos de tabuleiro podem causar emoções? Quando a gente fala de jogos de tabuleiro, muitas vezes a gente fala em diversão. Tá? Mas eu encaro o jogo de tabuleiro como uma mídia interativa que pode sim causar outras emoções além da alegria, a diversão. E aí eu separei aqui alguns jogos que me transmitem emoções diferentes e vou falar um pouquinho de cada um. Então, a primeira emoção que eu escolhi foi raiva. Eu não sou muito de jogo de traição. Mais um jogo que eu jogo que às vezes gela o sangue é o Blood Rage. Tá? É realmente, né? É a raiva no sangue, né? Cara, você vai lá, separa todas as suas cartas, é... é... Pra preparar um ataque, o cara entra no meio e consegue perder te prejudicando. Nossa, isso dá uma raiva, dá uma raiva, tá? Mas é um sentimento, né? Se você for parar pra pensar, quantas vezes você já não viu um filme que você ficou com raiva do vilão, né? Você não ficou revoltado com alguma coisa, tá? Não deixa de ser um sentimento, né? Que você tá... é... é... Você tá sentindo ali a partir daquela mídia. Mas se o jogo, ele pode fazer você sentir raiva, ele também pode te dar tranquilidade. Ele pode ser um jogo zen, certo? E o meu jogo zen preferido é o Tokaido. Tá? Então o Tokaido é um jogo que você vai caminhando ali por uma estrada, né? E aí o que você tem que fazer no jogo é pinturas. Tomar um chá, ir numa casa de banho, conhecer novas pessoas, comprar souvenirs, né? Chegar num lugar e comer uma boa comida, né? Parar no banco, fazer uma doação. Então, assim, é um jogo que você tem que aproveitar a viagem, tá? Por mais que seja um jogo que dê pra dar muito bloque, é um jogo muito zen. Sabe? Quando você tá afim daquele relax, assim. O Tokaido, apesar de ser um jogo bem estratégico, é um jogo que me passa uma paz interior tremenda. Bom, já que a gente falou de raiva e tranquilidade, vou falar um pouquinho de medo, tá? O meu jogo de medo, peraí, que ele é pesado e não é nem um pouco pequeno, é o Mansions of Madness, tá? Eu já contei aqui um dos primeiros vídeos do canal. Se você nunca viu, dá uma olhada lá no caos. No caos, quando eu joguei de madrugada, tá? E, de repente, apagou a luz. Assiste lá, assiste lá. Tá? É um dos primeiros vídeos aqui do canal. E o Mansions of Madness, né? Você coloca ali o aplicativo, bota ali... Ele tem aquela musiquinha de fundo, e tudo ali a meia-luz. Ele tem uma história que é muito envolvente, muito imersiva. E, realmente, se você consegue entrar dentro daquele mundo, tem coisas que acontecem que te dão frio na espinha, tá? Então, assim, essa sensação, né, de... É diferente de um filme de terror que te dá susto, sabe? Mas aquela apreensão, sabe? Aquela... Aquela... Ai, o que vai acontecer agora? O que vai rolar aqui? Né, às vezes você toma uma decisão ali e fica, sabe? Naquela apreensão de qual vai ser a consequência daquilo ali. O Mansions of Madness é o jogo que conseguiu me provocar essa sensação de apreensão de forma mais intensa. E eu vou fechar aqui falando de um sentimento bem comum de se sentir com jogos de tabuleiro, que é a tristeza. É... É engraçado falar disso, né? Mas vou falar desse jogo aqui, o chamado This War of Mine. É baseado num videogame, eu não conheço, né? De mesmo nome. E, nesse jogo aqui, você é... Hum... Esse jogo vai ser trazido aqui pela Galápagos, pro Brasil. Tá? Foi anunciado agora de versão offline. E o This War of Mine Ele é um jogo que você é um sobrevivente numa região de guerra, sabe? E, assim, você... Você tem que enfrentar no jogo algumas situações que são muito pesadas, sabe? Então, assim, você tá precisando de comida Sei lá, uma pessoa pisou em cima de uma mina Você pode ir lá e roubar a comida dela Você pode tentar ajudar Assim, é... Sabe? E aí, ou você pode esperar a pessoa morrer e não fazer nada e ir embora Ou seja, qualquer alternativa É... É muito ruim, sabe? É muito triste E... 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 E assim, as coisas vão ficando cada vez piores, assim E... E te dá uma agonia Te dá uma tristeza, sabe? De ver aquelas coisas Às vezes de ter que tomar decisões que... Você pensa que se fosse... Se você entrar ali no mundinho do jogo Seriam decisões, assim... Sabe? Impossíveis de se tomar Porque não tem... Não tem uma escolha No mínimo razoável, sabe? Todas as escolhas são péssimas, sabe? Então, é um jogo que te faz pensar muito É... É... Eu comparo esse jogo àquele drama, assim Aquele jogo... Sabe? Quando você assiste Ele te deixa pra baixo Mas ele te faz pensar muito Então, esse é o This World of Mine, né? Existem poucos jogos que provocam esse tipo de sentimento Mas... É... Não é... Não é um jogo pra jogar todo dia É... É... Você tem que estar num dia bom pra jogar ele Mas é um jogo que traz uma experiência Muito rica Muito diferente Certo? Então é isso, gente Jogos de tabuleiro podem causar Diferentes tipos de emoções Tá? Esquecer alguma coisa? Tem algum jogo que causa alguma emoção Desse tipo em você que eu não citei aqui Manda aí nos comentários Certo? Um abração Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho